Como é que uma coisa assim machuca tão? Toma conta de todo o meu ser Saudade imensa que parte o meu coração Dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Sinto stop de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor Que não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta de todo o meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tão? Toma conta de todo o meu ser Saudade imensa que parte o meu coração Dor mais linda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Sinto stop de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor E não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta de todo o meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Eu não estou ficando louco Eu não posso enfrentar essa dor Eu não posso enfrentar essa dor Eu realmente costumo Toma conta de todo o meu ser Música